Essa é a minha vinha, tu não vai levar Essa é a minha vinha, tu não vai levar Foi Deus que me deu e hoje eu vou falar Essa é a minha vinha, tu não vai levar A gente me vende Então toca Então me dá A gente me vende Então toca Então me dá Essa é a minha vinha, tu não vai levar Essa é a minha vinha, tu não vai levar Foi Deus que me deu e hoje eu vou falar Essa é a minha vinha O que eu posso fazer Se eu adoro a Deus que eu iria Se fosse jogo do Flamengo eu vou ser casa Então deixa o menino rodar 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 Deixa o menino rodar